O que é que pensa? Olá, boas! Sou o Eduardo, vamos fazer um vídeo de CS e estou a jogar com o... Olá, sou o Pedro Boa! E nós vamos andar aos tiros! Já começaste tu! Então vá, vamos lá começar a diversão! Ok, eu não gosto nada deste mapa! Já somos dois! As caixas são muito pequenas! Não gosto nada deste mapa! Já nem sei onde é que o Pedro Boa anda! Estou vindo de encontrá-lo! Olé! 1-0 para o Duarte! É bem! É bem! É bem! Desparas muito cedo é o que dá! Já! Percibico bem! Encontrei-te logo! Como foi? Estás com sorte que eu não estou a usar o headset não em seus passos! Não! Isso é triste! Não! 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 Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Ai! Como é que está? É muito bem! Muito bem! Espera! Vamos lá ver! Temos que nos encontrar num sitio! Onde é que se não isto... Onde é que é de shot do caraças? Só que um tiro! Foi 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 um tiro! Ai! 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 Tu viste que eu apanhei a Sniper! Ya! Teste que poderá-te e se o pai! Estás cá com um lego tu! Estás cá com um ping mesmo bonito tu! Andas a sacar porno! Ha! Cê vai! Ah pois! Então não andas a sacar porno! Para que andas! Estavas a ir a andar acampado à espera que eu aparecesse para tu me naifares! Ei! Penímpio! Eu fui a tu! A sua porta ainda! Não fui ver as vistas! Oh! 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 De qualquer lado neste momento! Eu estou a entrar em pânico! Não! Ah! Já está até mal isto! Oh! Espera! Ele pode aparecer de qualquer lugar! Teremos que ter muito cuidado! Porque o pera boa gosta de trair as pessoas! É! 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 Que esta mentira! O gajo gosta de trair! O gajo vem pelas costas e mata! É! Eu sei que talvez que vai se assinando! Ele não entra em conflitos com as pessoas! E ele acabou de disparar! Eu acho que ele está com a sniper! Eu acho que ele já me viu! E claro que ele me viu! É! 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 Ele só me viu quando eu cheguei! Ah pois! Bora lá! Agora é que vais ver! Agora é que vais ver! Olha! A distração é tramada! Acho que és a Sniper! Ok, bora! Fica desse lado então! É de Shot Zone então! Vai, vai! Um tiro, um tiro! Fantástico! Oi, Lava e o Beira tentaram Sniper! Ei, eu nem fiz uma ropera! Nada, nada, nada! Tá bem, tá bem! É só pra vestar! Renda tiro, meu! Só um tiro, foi só um tiro! Não entendo nada! Ai, eu disse que ia direito minha a vida! É bem, é bem, pera! Não, pera, já tá a ganhar! Ah, 7, 2, 7, 5! Não entendo nada! Não entendo nada! Não entendo nada! Acho que a minha cabeça ficou torto! Foi mesmo na testa! Foi na tete! Não entendo nada! De repente os FPSs desceram! Vou... Vou esquecer que eu vou podificar aqui parada! Como tu, né? Opa! Ou! Já tá empatado, pera boa! Isto é até aos 10! Isto é até aos 10! Que é pra acabar o vídeo! Vamos definir quem é que é o vencedor dos headshots! Vamos lá definir os vencedores! Vamos lá definir os vencedores! Ai, é esse pessoal do lado que eu até... Até o senti arraspar no ouvido! Oh! Oh! Não, 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 não! Oh! Calma aí, calma aí! Estás bem ainda aí, pera boa? Estás bem? Estás bem inconsciente, não? Ainda estás bem, oh pera? Agora vai com pistola também! Com pistola? Vai com pistola! É como tu quiser! Estás bem! Bem, o pera boa é mesmo sprayer! É as balas chegarem lá chegaram! Oh! Não te esqueças! A última é de faca! Ah, está bem! Ainda falta mais... A última é de faca! Oh! Dá-me vida! Tirou! Tirou porque é 45! Oh! Oh! Chamou o víris! Chamou o víris! Vá! Para mim tem que ser de faca! Já vou na última! Para você! Para mim pode ser de pistola ainda! Está pós! Nele! Também! É o pera boa a entrar em pânico! É o pera boa a entrar em pânico! O pera boa a entrar em pânico! Sabes que round é este não sabes fera Sabes que round é este não sabes? Siga que eu já te batei sour Onde é que andou o cobre a boca? Não quero é apanhar nenhuma surpresa do que era de lá aparecer para aí escondido, como eu costumo fazer. Até vou fazer barulho. Até faço barulho para ti. Olé, olha quem é que está aqui. Anda cá pera. Olé, olé, anda cá pera. Oh, oh, quem é o vencedor? E bem, agora vamos concluir este vídeo, muito obrigado. Eu fui o Eduardo e temos o pera. Vá, até à próxima.